Olá pessoal, primeiramente um boa tarde com muita alegria. Estou aqui para te dar uma dica muito boa, uma dica para você quando você for usar o seu perfume no seu carro. Estou aqui com esse perfume, não sei se está dando para você ver, é um perfume da Nobre Car. É um perfume para você bater no seu carro. Um perfume muito bom, um perfume que você pode bater dentro do seu carro e ele fica com cheiro muito, muito gostoso. E eu tenho um outro perfume também que você pode usar no ar-condicionado do seu carro. Eu vou te mostrar, está vendo? Eu não sei falar o nome dele, mas eu vou te mostrar o vidrinho e você presta bem atenção e você vai lá e compra esse vidrinho desse perfume. Ele é um perfume de óleo e você pega, vai lá no ar-condicionado do seu carro e joga desse jeito. Joga nos quatro, aonde que sai o ar ali do seu carro e ele fica o seu carro, na hora que você ligar os ar-condicionado do seu carro, ele vai sair um aroma muito gostoso desse óleo de perfume. Isso aqui é um óleo muito gostoso. Já fiz o teste e deu certo. San Lava Jato de seu carro nós cuidamos, já fez o teste e damos certo. Gente, pode bater no ar-condicionado que você não vai arrepender. Eu quero te mostrar também dois tipos de perfume que você possa espendurar ali nos vidros do seu carro. Tem esse aqui da Arion Perfumes. Esse aqui é do Arion Perfumes. E tem esse aqui também da Escudaria Brasil. A Escudaria Brasil também lançou um muito delicioso. Você pega, tem uma correinha, você coloca ali no espelho do seu carro. Gente, fica com essa dica aí para hoje e não esquece. São quatro tipos de perfume que é uma delícia, mas uma delícia, uma gostosura muito boa. Boa demais, muito bom. Ó, quatro perfume de marca Arion, Escudaria e Nobricar. E o outro é Natuar. Muito bom. Não esquece de nós, de curtir nós aí. Curte nós aí, ó, no YouTube para nossos inscritos crescerem. E curte nós lá no canal, no YouTube. Nós ficamos muito contentes. Entra lá, você vai gostar. San Lava Jato agradece você. San Lava Jato, de seu carro nós cuidamos. Junto, venceremos.